Olá, eu sou Alfonso Vilaçante, hoje nós vamos falar sobre um ritmo muito comum no Nordeste, que é o ponteio nordestino, também conhecido como galope. Primeiramente, algumas considerações sobre o polegar. O polegar vai fazer sempre o mesmo movimento, durante todo o galope. Então é interessante que esse movimento fique bem automático, fique bem internalizado, para que a gente consiga se concentrar apenas nos dedos indicador e médio que vão estar fazendo o solo. Então vamos lá, como fica essa batida? Vamos agora acrescentar uma nota em cima dessa batida do polegar, que vai ser feita pelo dedo indicador ou pelo dedo médio, e essa nota vai durar dois tempos. Tá, tá. Bem, próxima etapa, vamos aumentar o número de notas, duas por compasso agora. Então o que nós estamos fazendo com o indicador e o médio? Vamos agora para as colcheias. As colcheias são quatro notas por compasso. Para facilitar, primeiro vamos fazer o indicador e o médio. O galope é um estilo rápido, em velocidades mais altas do que essa que a gente está treinando. Se você fizer o solo apenas com o indicador ou apenas com o médio, vai ter muita dificuldade de conseguir velocidade. Então vamos acostumar desde agora a fazer assim, alternando o indicador e o médio. Agora junto com o polegar também. Finalmente, um exercício envolvendo também a mão esquerda. Nós vamos descer pela escala de Ré maior, mixolídio, fazendo uma pequena melodia, apenas para a gente se acostumar a fazer algum solinho também, a fazer a levada, pensando também na mão esquerda. Vou ligar o metrônomo aqui em 90 BPM. Agora com o polegar. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até a próxima!